E o corpo de um jovem que estava desaparecido desde o último sábado foi encontrado em avançado estado de decomposição ontem em um matagal na zona rural de Parnaíba. Com os braços amarrados para trás, a vítima possivelmente foi torturada antes de ser morta. O corpo de um jovem identificado como Francisco Menezes Rosa, de 27 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira em uma área de mato. Na zona rural de Parnaíba, na localidade Barro Vermelho, populares encontraram o corpo e acionaram a polícia em seguida. Os familiares tiveram que dar apoio à polícia e ao Instituto Médico Legal para ter acesso ao local, que era de difícil acesso. O corpo apresentava marcas de esfaqueamento e também de tortura, já que o jovem foi encontrado com os braços amarrados para trás. O caso deverá ser investigado. Eu sou Lucas Adoc, com imagens de Rodrigo César, para os estúdios da TV Costa Norte.